Oi meninas, tudo bem? Sou a Márcia do AlquiBelida by Márcia e hoje eu vim trazer aqui uma resenha de um lançamento, um batom lipgloss, meio que misturado os dois, da Rimmel Longo. O nome do batom é Show Off Lip Lacket. Ele foi lançado aqui agora, ele foi lançado antes na Europa, foi lançado em Londres com outro nome. Mas é igualzinho, a embalagem é igual, se você encontrar esse batom com outro nome é porque foi lançado lá. Às vezes eles fazem essa diferença, o produto é o mesmo, tem uma diferençazinha, não sei se é uma questão de aceitação de público, enfim, estratégia da empresa. Mas o que que é? Eles são, tem 13 cores de batom, é um batom de média duração, ele é muito pigmentado, muito pigmentado. Vou mostrar pra vocês, vou passar, vou mostrar primeiro aqui a embalagem. Aquele bom e velho lipgloss com a pontinha de espuma. Vou colocar aqui, vou mostrar pra vocês como ele é pigmentado. Super pigmentado, super forte. Eu tô usando ele hoje, é esse que eu tô usando. Você passa uma vez, uma vezinha só, você não tem que retocar. Uma duração boa, de 3 a 4 horas. Ó, tá aqui na mão. Olha como ele tem brilho. Um preço muito bom, seria perfeito. C, sempre tem um C. Ele mancha o dente a cada 5 minutos. Eu não sei se eu tô com o dente de diretores, até o espelhinho, pra ficar olhando. Você mastigou, engoliu, você vai ver, até a gingiva ele mancha. Eu não sei, seria perfeito. Eu usaria ele, com certeza, direto. Agora, eu não vou ficar usando o batom, que toda hora eu for ficar preocupada, achando que eu tô com o dente sujo de batom. Que é feio, né? Você tá falando que uma pessoa tá com o dente sujo de batom, parece que você aplicou mal. Não! Eu passei ele, aí dei um retoque, peguei o meu famoso lencinho, né? Dei aquela mordidinha. Quando eu dei um sorriso, até a gingiva tava manchada. Eu tava com o dedo até agora, eu tava toda manchada. Ele é muito pigmentado, eu não sei. Se ele não fixa, eu não sei o que que acontece. Ele tem uma cor linda, ele tem uma duração boa, ele tem uma cobertura boa, tem um preço excelente, tem 13 opções de cores e no final o batom sai no dente toda hora. Não que ele saia no dente. Ele não vai saindo da sua boca, ele vai simplesmente, ele mancha. Eu não sei se pigmenta muito. Então, é uma pena ficar checando. Sabe aquela coisa chata? Você tá, né, preocupada, achando que... Ai meu, será que eu tô com o dente sujo de batom? Então, é uma coisa que você não fica à vontade. Então, infelizmente... Eu não sei também se é a cor... Esse meu, a cor é a cor... A Aurora. Ele tem mais... Ele tem uns nudes e tem esses mais pro vermelho. Não sei se acontece só com esse, mas eu experimentei o Aurora e não experimento mais outro. Não sei se outros reviews aí, outras resenhas, as meninas vão gostar e tal. Mas, pra mim, não funcionou o Rimmel London Show Off Lip Laquê na cor Aurora, cor 401. Bem bonito. Aqui a pigmentação. Mas, você vê, ele continua saindo muito, muito. É uma pena, porque é um produto bonito, uma cor bonita, uma fixação bacana. Mas, deixa a desejar aí, porque mancha o dente. Então, é isso. Espero aí que você tenha gostado da resenha. Agradeço pela... Tá me assistindo, pela tua audiência. Se gostou, clica em gostei, compartilha meus vídeos. Fica ligado que tem muita resenha de produto novo, lançamento como esse. Esse é o produto novo, lançamento pra você. Então, é isso. Fiquem com Deus e até meu próximo vídeo. Fiquem com Deus e até meu próximo vídeo.